Fala rapaziada, começando mais um vídeozão top pra vocês aqui no canal E hoje nós vamos tirar a prova pra ver quem anda mais Se é o Audi ou se é o Golzinho Eu estou aqui... Nossa, a qualidade do asfalto tá de parabéns Hoje estou aqui no Audi, vou abastecer ele agora e vou encontrar com meu irmão Agora, exatamente agora, nesse momento Vou encontrar com ele em algum lugar por aqui Olha lá e lá, olha lá e lá Aquele ali, aqui, aqui, vou abastecer Inicialmente o Golzinho vai ser comandado pelo meu irmão A gente vai parar ali, três buzinadinhas e vai Pra ver qual anda mais Depois, se for o caso, a gente troca pra não pôr a culpa no piloto A gente troca e faz de novo Então, vamos ver o que vai dar isso aí Eu acho que o Audi leva, porque o Audi tem 150 cavalos O Golzinho só tem 104 declarados Então, eu acho que o Audi leva O Audi é 1.4, mas é turbo O Golzinho é 1.6 Então, assiste aí, vamos ver o que vai dar isso aí Primeiro, tem que abastecer, porque senão aí o Audi nem anda Um, dois, três buzinada Vai Tá? Oi? México Vamos gravar no México Vamos gravar no México esse E aqui? Aí, andou um pouquinho Aí, buzinou Aí, tira o pé Aí, faz mais um 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 Agora se eu já jogar com marcha forte e pisar Eu acho que o Audi vai desandar na frente E mesmo saindo Atrás Quando o golzinho Quando o Audi pega embalo E joga marcha, aí desembola Aí vai embora Aí ó, vamos a primeira Já vou jogar marcha pra baixo, pra sair forte Já golzinho E aí já era Aí daqui pra frente Só espaço Vamos fazer o contrário Então a gente tenta filmar do lado de lá Tá, agora Vamos mais uma Só que eu vou judiar dele Vou pôr no S Jogar duas pra baixo aqui Na subida Na subida Sem chance Sem chance Na subida Porque aqui vai embora Vai embora Vai indo Vai indo Tranquilo O golzinho tem que Fazer muito esforço Vou ir lá no retrovisual Fazer Olha lá Me triste Tá trabalhando demais pra chegar Com golzinho Tá só a sombra do bichinho E é engraçado que a galera fica com essa ideia de Tem muita gente que fica pensando 1.6 1.6 Não sei o que Aqui é 1.4 Mano O Audi anda muito Pra 1.4 E o golzinho É fraco É fraco É fraco pra 1.6 Ele como 1.6 Ele tinha que andar mais O Audi como 1.4 Tinha que andar menos O Audi anda muito bem Pra 1.4 Mas É mais ou menos O que a gente já esperava Ninguém tinha muita dúvida De que o Audi Ia dar pau No golzinho Mas vamos mudar agora De piloto Vamos lá pro Golzinho Vamos deixar meu irmão ir no Audi Pra gente ver O que é que dá aqui É muito diferente né Tá No começo até vai Logo Não E o golzinho Igual eu tava falando O golzinho é 1.6 O Audi é 1.4 A galera acha que Mas não tem jeito O golzinho ainda anda muito Não anda muito Anda bem Só que tipo assim É 1.4 turbo né Aí vai embora 150 cavalos Vamos ver na volta Agora Vamos ver se o problema É o piloto É baseado Agora aqui ó No golzinho Escapamento aberto E ó Vamos ver O que que vai dar isso aqui Deixa eu avisar pra ele Aqui pra ele Do lado do Vai na direita Pra ele filmar Vambora Volta aqui Maldito Malditos ninjas Foi bom Foi bom Olha lá Chamando a seta ainda Piscando lanterna Piscar alerta Fazendo ganhaça Do jeito que quer Não tem jeito Na hora da saída O golzinho ainda vai Firme por ser manual Ele já sai direto Automático Vai jogar a marcha pra baixo Vai respirar E não sei o que Mas depois que desenvolve Depois que Que o golzinho Encheu Que o Audi Enche o peito Aí acabou Aí é só Só tomando distância Só tomando distância Ele foi feito Pra andar mais Ele tem turbo Ele tem 150 cavalos O golzinho É popular É carro pra passear Carro pra andar na cidade Não tem jeito A gente não vai conseguir Pelo menos com o motor original Fazer o golzinho Andar mais Do que o Audi A3 turbo Então Não vai dar Não vai dar Não vai dar Vamos ganhar dele Olha lá o Audi Olha o Audi No retoivisor Olha o Audi No retoivisor Acabou Acabou a festa Olha lá Vamos passar aí de novo Vamos passar aí de novo Olha o Audi No retoivisor Só no retoivisor Olha lá Já era Vou até fechar o vidro Já era Ganhamos Só o pontinho lá Só o pontinho lá Nós estamos aqui A 80 Mas estamos na frente do Audi Isso que importa Então comigo O golzinho Anda na frente do Audi E comigo O Audi anda na frente do golzinho Tá provado Tem vídeo Tem registro Tem tudo O golzinho Humilhou o áudio Não 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 Tentando evitar o inevitável Não dá Então Deixa o like aí Se inscreve no canal Manda esse vídeo pra todo mundo E vamos divulgar pro mundo Que o golzinho 1.6 Anda mais que o Audi É nóis Valeu e tchau Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma